Lado a lado, Lucas em cadeira de rodas e um cão andam por um caminho pavimentado. Meu nome é Lucas Junqueira, eu sou atleta paralímpico de rugby em cadeira de rodas. Eu sofri um acidente em janeiro de 2009, um acidente de mergulho em água rasa, fraturei a quinta vértebra do cervical, lesionei a medula e fiquei tetraplégico. E aqui do meu lado esquerdo está a paçoca, é um cão de assistência que tem me auxiliado bastante nesses últimos meses. Lucas faz carinho na paçoca, ela levanta a cabeça com a boca aberta. Eu me inscrevi no projeto, no site cãoinclusão.com.br, tem um formulário bem grande, bem detalhado. E preenchi o formulário falando da minha deficiência, falando do porquê seria interessante um cão de assistência para mim. E ali eles têm todo o meu perfil. Então, em agosto mais ou menos de 2015, a gente começou a fazer alguns treinos com a paçoca, duas vezes por semana, treinos externos, tem todo um processo de criação de vínculo, treinamento da dupla. Para eu conhecê-la e ela me conhecer, são coisas bem básicas, é uma criação de vínculo mesmo. Não é só ter um cão de assistência, tem uma pessoa que está precisando de um cão de assistência, entrega para ele. A gente ficou num treinamento de uns 4, 5 meses. Ela começou a participar, começou a ir para treino, compromissos que eu tinha, ela me acompanhava. Foi tudo gradativamente, assim, que foi acontecendo. Em um corredor, com quadros na parede, piso branco, Lucas e paçoca caminham. Então, geralmente, quando eu estou andando com a paçoca e a guia cai no chão, ela pega e me entrega na mesma hora. Um cão de assistência fica com o dono o tempo inteiro, 24 horas, diferente de um cão de família. Às vezes, as pessoas saem para trabalhar, o cão fica em casa. Já o cão de assistência está junto com o dono, onde ele gostaria de estar o tempo todo. E o melhor de tudo é que ele auxilia. A paçoca me trouxe muita independência, autonomia. Quando eu comecei o treinamento com a paçoca, desde que ela começou a ficar em casa, assim, tem sido uma super parceira, assim, né, a questão de... Ela é super carinhosa, né, super atenta. Sobre os lugares que eu frequento, eu consigo entrar com ela, né, ela tem uma carteirinha de cão de assistência, ela sempre tem que estar com colete, né. E algumas pessoas questionam, né, e daí eu comento sobre o cão de assistência. As pessoas não têm informação, elas confundem muito o cão de assistência com o cão guia, né. Então, é uma das leis que está sendo processada, né, para o cão de assistência, mas ainda a gente utiliza a própria lei do cão guia, para a gente conseguir acessar alguns estabelecimentos, tudo mais. Mas não tive muitos problemas com ela. Agora aqui eu vou pedir para ela tirar a minha meia, que geralmente é uma das coisas que ela me ajuda. Então eu consigo tirar o tênis. Agora a meia, ela é de cão alto, eu tenho mais dificuldade em tirar. Então eu dou o comando para ela. Soca, deixa. Soca, deixa. Puxa. Com a boca, paçoca puxa a meia do pé direito e entrega a Lucas. Paçoca puxa o tênis no colo dele. Isso facilita bastante a minha vida. O cão de assistência é um recurso, né, é uma adaptação para as pessoas que buscam independência. A partir do momento que a gente sofre a lesão, o que a gente mais busca depois é retomar a autonomia, retomar a independência. E nisso a gente procura várias adaptações para conseguir, né. Então, no caso de um tetraplégico, quando sofre um acidente, perde o movimento do pescoço para baixo, né. Do pescoço para baixo fica comprometido. E nisso a gente usa adaptação para comer, escovar os dentes, né. São adaptações que buscam a independência. E eu vejo o cão de assistência como uma adaptação também, né. Além de uma parceria para a gente atingir a independência, né. Atingir a liberdade, a autonomia. Atingir a liberdade, a autonomia.